Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei ensinar a vocês como fazer o Iceberg Slime de unicórnio. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau, até os próximos vídeos.